Mas é outra coisa, esse aqui é um grupo de discipulado, vocês mesmos pediram para que fosse assim, a gente até não convida ainda pessoas que não pertençam à fé adventista, porque a ideia, pelo que eu entendi, e eu acho que a filosofia é essa, é todo mundo aqui voltar para casa primeiro, saber por que mora nessa casa, os upstreamers, por que nós somos peixes desse açude, desse tanque, por que nós cremos no que cremos e por que cremos desse jeito. E aí quando nós compreendemos muito bem tudo isso, nós vamos lançar as redes ao mar, nós vamos atrás de outros peixinhos que estão por aí e que não sabem o caminho de casa, não sabem como voltar. Então vocês todos aqui serão, depois, instrutores, pescadores de pessoas, enfim, essa é a ideia. Pelo menos é o que eu captei. Então alguns assuntos que estamos estudando aqui, eu acredito que para vocês, especialmente vocês que já nasceram num lar adventista, deve ser revendo conceitos, doutrinas, aspectos teológicos, embora a gente se proponha aqui a aprofundar mais essas questões. É uma abordagem mais apologética, como é o caso desse estudo aqui, o resgate da verdade. O que eu descobri hoje ainda tem alguns exemplares impressos, sim, sendo vendidos pela editora Sobretudo, que é a editora que realmente imprimiu esse material. Eu vou deixar no link da descrição, vou deixar na descrição o link, tanto para o PDF gratuito, quanto para quem quiser adquirir esse material impresso, o livro. Também vou deixar aqui na descrição o link, então, para você ter acesso a esse material na forma impressa. Bem, os prezes também que eu tenho usado nessas nossas conversas, eu vou deixar também os links aqui, eu deixo no grupo, mas também vou deixar, vou começar a lembrar disso, de deixar também na descrição do vídeo, esses prezes para as pessoas poderem recapitular, lembrar do assunto, ou usar também, se quiserem, em pequenos grupos, nas igrejas, da forma como quiserem e como a criatividade mandar. Tudo isso está à disposição e a ideia é para abençoar vidas realmente. Só relembrando aqui rapidamente, até aqui nós temos analisado evidências sobre a existência de Deus, eu disse que nós íamos dar alguns passos atrás, antes de começar um estudo bíblico convencional, e já fizemos isso, analisamos as evidências para a existência de Deus, depois começamos a estudar, e estamos agora nesse momento fazendo isso, a própria Bíblia. Se a Bíblia vai ser o alvo de nossos estudos, temos que saber se ele é confiável, no mínimo, saber se é um livro realmente coerente, que conta com respaldo arqueológico, histórico, hoje vocês verão também a respaldo científico, é um tema que me encanta, que me deixa bastante maravilhado, porque eu vejo que a Bíblia, embora seja um livro milenar, tão antigo, ela passa no crivo da ciência moderna, isso que é interessante, dos métodos modernos de averiguação. Semana passada a gente falou um pouquinho, que bom que a Mafé se beneficiou desse estudo, sobre os manuscritos do mar morto, sobre a questão dos manuscritos mesmo, e das evidências historiográficas da Bíblia, e isso é bem interessante. Então, é um livro realmente que, desse ponto de vista, é confiável. Agora, se a pessoa vai aceitá-la como um livro sobrenatural, inspirado, aí já é um outro assunto. Mas, pelo menos como um documento histórico, ela é, se não, o dos mais confiáveis que existem, e o mais respaldado, realmente, por evidências, por manuscritos, por achados arqueológicos, e por aí vai. Vamos lá, então, compartilhando aqui com vocês a minha tela, o meu preze. Hoje nós vamos ver duas lições, se o tempo nos permitir também. A primeira, a lição 8, que tem como título O Papel Aceita Tudo? É uma pergunta, né? E depois eu pedi à Mafé que fizesse um resumo da lição 9, que é um complemento desta aqui, na verdade, aquele assunto lá de Daniel, capítulo 2, da estátua, do sonho, que é uma tremenda evidência histórica profética da veracidade da Bíblia. Ok? Agradeço já de antemão, assim como o Schiller já participou uma vez, agradeço agora a Mafé, que aceitou o convite para fazer esse resumão da lição 9. Ok? Vamos lá. Eu vou aqui pulando algumas partes, depois vocês podem rever esse preze, enfim, eu vou tentar fazer também um resumo aqui desse tema. Eu quero começar citando mais uma vez aqui uma figura que é recorrente em nossos estudos, o ex-ateu, grande intelectual, C.S. Lewis, tornou-se um grande cristão, escritor também, vocês sabem disso, tem vários livros publicados, né? E num desses livros, ele diz assim que os escritores bíblicos afirmam que as escrituras constituem a palavra de Deus. Isso é muito sério, diz ele, né? Não há meio termo nessa questão. Conforme salientou, então, Lewis, ou a Bíblia é o maior engano de todos os tempos, fruto de farsantes, de mente doentia, ou é, de fato, a palavra de Deus. Ou seja, não há meio termo, né? Ou você aceita a Bíblia pelo que ela diz que é, a palavra de Deus, ou você a rejeita porque os autores estão delirando, são malucos, ou são farsantes. Porque os autores bíblicos afirmavam, afirmam, né? Constantemente o seguinte, esta é a palavra de Deus. E se você não crer que isso é fato, você tem que olhar com desconfiança uma pessoa que diga assim, eu estou falando em nome de Deus, Deus me revelou coisas, né? A gente fica desconfiado e tem que pôr a prova. Porque se isso não é verdade, tem que ser realmente desconsiderado, né? É loucura. E tem pessoas que tentam domesticar a Bíblia, né? Assim como fazem com Jesus, né? Para alguns, Jesus seria apenas um profeta, um revolucionário, para piorar ainda, né? O conceito de alguns, ele seria um revolucionário, um líder espiritual. Olha, Jesus dizia coisas muito sérias e que não combinam com essa concepção. Ele dizia, por exemplo, que ele e o pai eram um, né? São um. Antes que Abraão existisse, ele já era. Enfim, nós vamos depois chegar adiante a esse tema também. Mas ele afirmava coisas que não dava para encaixar apenas num ser humano. Assim como a Bíblia. A Bíblia assume para si prerrogativas que não fazem parte de um livro qualquer, de um mero livro de histórias ou coisa parecida. A Bíblia afirma ser ela mesma a palavra de Deus. Então, a gente tem que analisar essa questão. Ou ela é, ou tem que ser descartada, porque daí é loucura. E C.S. Lewis coloca, mais ou menos, nesses termos a questão, né? Ou você a aceita, ou você a rejeita. Porque para tê-la como um livro de autoajuda ou coisa parecida, não dá. Ela não permite esse tipo de leitura e de compreensão a respeito dela mesma. Então, isso exige de nós um posicionamento. Não podemos simplesmente tropeçar nessa questão, nos levantar e fingir que nada aconteceu. Eu não posso ignorar o que os autores falam a respeito de si mesmos e da Bíblia, porque o que eles dizem é algo muito sério, muito contundente. isso aqui eu vou pular também, vou resumindo algumas partes, como eu disse, depois eu vou deixar o link para vocês, para vocês analisarem mais esses argumentos, essas citações aqui. Eu quero me deter um pouquinho agora na questão da arqueologia, que é uma área realmente fascinante. Eu até indiquei para vocês, e repito aqui, o livro Escavando a Verdade, do doutor Rodrigo Silva. É um livro da CPB. Ele tem poucas páginas, é assim, uma introdução geral ao tema da arqueologia, mas vale a pena ser lido. É uma área de pesquisas que tem trazido muitas evidências interessantes que, como eu já disse, respaldam o plano de fundo histórico da Bíblia. Calcula-se que cerca de 40 personagens bíblicos tenham já a sua historicidade confirmada. Olha só, 40, hein? Por meio de documentação arqueológica. É o caso de Davi. Davi é interessante, porque durante muito tempo, não sei se eu falei na última lição, os críticos diziam que ele sequer tinha existido. no máximo, se existiu, teria sido um líder de uma ganguezinha lá na Palestina Antiga, no Oriente. Bem, até que acharam o palácio dele em Jerusalém. Estão escavando esse palácio agora e então está provado que Davi existiu e era, de fato, rei. Caifás, foi descoberta a urna funerária dele, então existiu mesmo. Ezequias, Pôncio e Pilatos acharam um anel dele e recentemente alguém foi lá no museu e puliu e descobriu a inscrição de Pôncio Pilatos, um nome raro naquele tempo e ali está um anel que era um emblema de um rei mesmo, confirmado. O rei Jeú, o Baruque, secretário de Jeremias, Herodes, o Grande, todos esses e outros mais, dezenas de outros personagens, Jezabel, o Palácio da Rainha de Sabá na Etiópia foi descoberto. Então, gente, a história aconteceu e a gente pensa assim, se a história é confirmada pela arqueologia e pela história, por que eu não vou acreditar na teologia que está contida nessas histórias? Por que eu vou separar as coisas, duvidar de uma coisa e ter que aceitar outra porque é fato? Eu tenho muitas razões para crer que é um livro realmente confiável. Por exemplo, a questão aí da descoberta de Babilônia. Durante muito tempo os críticos diziam que Babilônia não existiu e que era tudo lenda ali as histórias de Daniel, Nabucodonosor, até que, olha aí a foto, uma foto aqui quase que panorâmica, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha aí. Ruínas de Babilônia no Iraque. Olha ali os tijolos. Estão vendo? Que bom, nesses termos, nesse sentido, que Nabucodonosor era um homem muito vaidoso porque ele mandou gravar em todos os tijolos de Babilônia o seu nome, Nabucodonosor. hoje os museus têm aos montes tijolos de Babilônia com o nome Nabucodonosor. Inclusive, tem um no Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que foi traduzido lá pelo doutor Rodrigo Silva, escrito em acadiano, em cuneiforme ali, o nome Nabucodonosor. Então, não só a cidade foi descoberta em ruínas, como os personagens, como Nabucodonosor, também foram confirmados. Aí está, então, estão as ruínas de Babilônia. Aqui, as ruínas de Ur, também no Iraque, outra cidade importante porque quem saiu de lá? Lembram? Abraão. Abraão. Temos dez minutos aqui, vamos prosseguir. Abraão saiu lá de Ur e foi rumo a Canaã. E aqui está, então, a comprovação de que a cidade existiu de fato. Aqui você vê, ao longe, ali, aqui de cima, um zigurate. Alguns creem que a Torre de Babel fosse uma estrutura semelhante a essa, bem maior, claro, isso aqui é o que restou de um zigurate. O Saddam Hussein, maluco, lá na época, tentou restaurar o que deixou os arqueólogos muito indignados, porque não se faz isso, restaurar uma ruína arqueológica. Então, boa parte disso aqui, aquelas escadas e as paredes retinhas, na verdade, foi a tentativa de Saddam Hussein de restaurar as ruínas desse zigurate de Ur. É muito interessante isso aqui. Bem, eu poderia ficar aqui muito mais tempo, mas são muitos achados. Vou deixar depois um link para vocês para uma sessão no meu blog criacionismo.com.br que tem o título Arqueologia Bíblica. E ali tem muitos outros achados que confirmam a veracidade da Bíblia. A história de Sir William Ramsey é muito interessante, porque ele era um cético e ele não reconhecia que a Bíblia fosse historicamente confiável. Só que ele era um bom cético. O que quer dizer isso? Alguém que vai buscar as respostas. Ele duvidava e tentavam mostrar para ele que a Bíblia é confiável. O que ele fez? Ele foi para lá investigar. Fez suas viagens, influenciado então pelo pressuposto do iluminismo. Ele não acreditava, lá no século XIX, mas ele foi à Ásia Menor com o intuito de desacreditar a geografia e a história da Bíblia, especificamente Atos dos Apóstolos. Ele queria provar em loco que a Bíblia não é confiável. Adivinhem o que aconteceu com esse homem. É verdade, é isso mesmo. Ele voltou crendo. Ele comprovou que Lucas, o doutor Lucas, foi tremendamente preciso em seus relatos. Você sabe que Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, dos Apóstolos. Lucas era um médico, era um homem culto e ele foi muito meticuloso na sua pesquisa. Dá para dizer que ele era até um jornalista quase, um historiador, porque ele pesquisou, entrevistou pessoas, enfim. As obras de Lucas são fantásticas e o Ramsey confirmou que tudo o que Lucas escreveu, a descrição de lugares, a profundidade do mar na costa, os detalhes geográficos são exatamente como estão ali no local onde ele esteve. Então, repito, William Ramsey voltou de lá acreditando que a Bíblia é confiável. Ele considerou o livro de Atos autoridade em assuntos como topografia, antiguidades, sociedade da Ásia Menor, um aliado útil em escavações obscuras e difíceis, como um guia mesmo para escavações. Além disso, ele passou a se referir a Lucas como um historiador de primeira grandeza. Olha que mudança. Então, por isso que eu digo, o Ramsey foi um bom cético. aquele que vai em busca das evidências e honestamente admite quando está errado. E ele estava errado. A Bíblia é confiável. Por mais que tenhamos diversas confirmações arqueológicas de cidades e personagens bíblicos, elas jamais provarão o sobrenatural, como eu disse. É preciso ter espaço para a fé. Deus quer que nós exerçamos fé. Porém, ao contrário do que alguns pensam, essa fé está fundamentada em evidências. eu gosto disso. A nossa fé não é um salto no escuro, não é tentar se apoiar em nuvens. A nossa fé tem evidências. Nós podemos ter uma base segura sobre a qual edificar nossa confiança em Deus, a nossa fé. E que bom que Deus é assim, né? Ele não pede que a gente creia no nada. Ele nos dá evidências. Agora, falando um pouquinho sobre o testemunho da ciência, eu vou adiantar aqui também para mostrar algumas evidências que, por exemplo, estão no meu livro A História da Vida em outros que eu escrevi. Vocês devem saber disso também, não custa repetir, mas os primeiros cientistas, aqueles que nos legaram o método científico, eram, em sua maioria, crentes na Bíblia Sagrada. O caso de Galileu, que está aí na tela de vocês, Isaac Newton, Johannes Kepler, esses homens, eles simplesmente fundaram o método científico. A ciência funciona hoje sobre os pressupostos que eles desenvolveram. Eu tenho aqui na minha biblioteca, esse livro aqui que é bem interessante, As Profecias do Apocalipse e o Livro Daniel. Sabe quem escreveu? Está ali o nome, né? Sir Isaac Newton. Isaac Newton. Um grande cientista, para mim, um dos maiores de todos os tempos. Eu sou muito fã dele e também um grande teólogo. Eu gosto muito de Newton porque ele é uma prova incontestável de que é possível você unificar a boa teologia com a boa ciência. Ele harmonizou essas duas áreas do conhecimento porque a boa ciência é matemática, né? E a matemática é um dom de Deus. Eu não tenho tempo de explicar isso aqui agora, de explorar esse assunto que é tão interessante, né? Mas o que é ciência? O que a mídia apresenta popularmente por aí muitas vezes não é ciência. São áreas do conhecimento. Por exemplo, falar que psicologia é uma ciência, que a física é uma ciência, não está errado, mas também não está certo, né? Se você for bem preciso, elas são áreas do conhecimento humano, ok? Agora, a ciência mesmo, como dizia Galileu, Deus escreveu o universo com caracteres matemáticos. A matemática, você já pensou, ela existe. Ninguém inventou a matemática, ela é descoberta. Newton não inventou as leis que ele descobriu. Ele descobriu. Newton não inventou o cálculo, ele descobriu o cálculo. E usa, passou a usar isso para entender melhor a natureza, Deus mesmo, né? Então, a ciência e a Bíblia são dons de Deus. Agora, existem filosofias humanas que tentam posar de ciência. O daivinismo é uma delas, né? O naturalismo é outra. Isso não é ciência. Isso são conceitos filosóficos humanos, né? Da macroevolução e outras coisas mais. que muitas vezes são confundidos, misturados, e na cabeça do povo fica aquela coisa assim de que a ciência é evolucionista, a ciência é ateia. Nada mais falso. Aqui está uma prova na tela de vocês. Os criadores, entre aspas, criadores, né? Os pioneiros da ciência eram cristãos, eram devotos, criam na Bíblia Sagrada, né? Newton era protestante, Galileu era católico e vários outros. Blaise Pascal, outro cientista que cria em Deus também, né? Então, na verdade, assim como ocorre com a arqueologia, a ciência experimental, empírica, confirma muitas afirmações bíblicas, muito embora a Bíblia não seja um livro de ciências. Claro, o objetivo da Bíblia não foi nos explicar física quântica, bioquímica, né? Fisico-química, mas, quando a Bíblia fala em ciência, isso é interessante. Ela acerta em cheio. Por exemplo, aqui Gênesis 15, verso 5, texto fascinante. Muito simples, mas bastante intrigante. Deus chama Abraão para fora de sua tenda e diz assim para ele, Abraão, conta as estrelas, se é que tu podes. Para nós, isso hoje é muito óbvio, né? Ninguém pode contar as estrelas, porque só na nossa galáxia tem centenas de bilhões delas, né? E se você multiplicar essas centenas de bilhões por outras centenas de bilhões, que é o número de galáxias que se estima haja no universo, você vai chegar a um número absurdo, incontável. E, de fato, o texto aqui diz que as estrelas são incontáveis. Só que Abraão, naquele tempo, poderia ter, quem sabe, dito para Deus o seguinte, Senhor, todo mundo sabe que dá para contar, né? Sabe por quê? Como eles eram pastores, viviam lá no relento, né? Não tinham muito o que fazer, não tinham Netflix, então eles ficavam contando estrelas, era o passatempo deles, né? E a estimativa da época era que houvesse cinco mil e poucas estrelas, ok? Abraão podia ter dito, Senhor, dá para contar, mas ele creu naquilo que Deus falou, porque, de fato, hoje se sabe, né? Depois que Galileu apontou seu telescópio para o universo, hoje, de lá para cá, a gente sabe que elas são realmente incontáveis. E Deus pergunta para ele, você pode contar? Não, você não pode contar. E o lado bonito de tudo é que há um salmo que diz assim, que Deus conta as estrelas, né? e conhece todas pelo seu nome. Isso é muito bonito. Ele conhece, porque ele é onipotente, onisciente, né? Sabe tudo. Agora nós, nenhuma eternidade daria tempo de contar todas elas, né? Esses tópicos que eu estou apresentando aqui rapidamente para vocês, poucos e rápidos, eles fazem parte de um dos capítulos do meu livro História da Vida. Tem um capítulo só sobre essa questão daquilo que eu chamo de antecipações científicas na Bíblia. Ou seja, embora não seja um livro de ciências, como eu disse há pouco, quando ela trata ainda que tangencialmente, indiretamente, de temas científicos, ela acerta em cheio, né? E isso é uma coisa realmente fascinante, né? Porque é um livro pré-científico, né? Não era para ter esses acertos, e no entanto, porque ela é inspirada, nós queremos assim, ela, sim, ela não erra quando fala de temas científicos. Olha aqui, outro texto interessante, Jó capítulo 26, verso 7, escrito lá para 1500 antes de Cristo, simplesmente afirmando que a Terra está suspensa no vácuo, no nada, suspensa sobre o nada. Você dizer isso para um egípcio que cria que a Terra era plana, naquele tempo, hoje tem gente voltando com essa ideia, mas enfim, naquele tempo eles criam que a Terra era plana no Egito, não na Idade Média. Na Idade Média cristã, já se sabia que a Terra era redonda, as navegações já eram realizadas, e os reis medievais já sabiam da redondeza da Terra, já tinham pinturas ali deles segurando o globo da Terra como símbolo de poder, enfim, há muitas evidências, Dante Alighieri, na Divina Comédia, já falava da esfericidade da Terra e por aí vai. Mas no Egito havia uma crença de que fosse plana e apoiada sobre colunas. Moisés estudou no Egito, ele conhecia essa cosmovisão, e no entanto, quando ele vai reescrever a Bíblia, ele esquece tudo isso e afirma, estranhamente, digamos assim, para aquele tempo, que a Terra está flutuando, está vagando no nada. Hoje a gente chama de vácuo isso. Claro que foi uma loucura para aquele tempo um conceito como esse. Hoje, para nós, é bastante óbvio. Hoje temos telescópio espacial, já fizemos viagens ao espaço, enfim. Levítico 13, 46 e outros textos mais trazem noções muito modernas de sanitarismo, coisas que a humanidade levou tempo para descobrir. Você sabe que na Idade Média morreu um terço, se não me engano, ou um quarto da Europa, foram milhões de pessoas que morreram pela peste bubônica, peste negra. Uma pandemia infinitamente pior do que a que estamos vivendo agora. A nossa agora é mais disseminada pelo mundo, mas nós temos conhecimentos, recursos, e esse vírus não é tão perigoso quanto o vírus que causa a peste bubônica. Mas a Bíblia, muito tempo antes disso aí tudo, já tratava de coisas bem básicas. por exemplo, se você tocar num cadáver, lave-se, isso é assepsia. Se alguém ficar doente com uma doença contagiosa ali no meio do acampamento, tira a pessoa do acampamento, deixa em quarentena, a gente chama de quarentena hoje, naquele tempo eu não usava esse termo, mas enfim, deixa isolada e depois o sacerdote vai fazer um exame e perceber se ela está curada e volta para a convivência. Isso é o mínimo. Coisas assim, bem básicas, tipo, se você for fazer as necessidades físicas, leve junto com você uma pá e cave e enterre aquilo que saiu de você, digamos assim. Está na Bíblia. E na Idade Média você sabe que eles não faziam isso. Eles, na verdade, jogavam na estrada ali os dejetos, os fezes, e aí os insetos espalhavam essas doenças, tudo. Era um caos, era uma coisa absurda. A Bíblia trata de pureza, de sanitarismo, tanto que Moisés é tido por alguns historiadores como pai do sanitarismo, do sanitarismo moderno, um dos precursores do sanitarismo moderno. Isso aqui eu acho também tremendamente interessante, eu vou explicar rapidinho aqui para vocês. Abraão foi o primeiro que Deus chamou para ser ali o pai de uma nação, Israel, e ele então faz um pacto com Abraão e instrui que esse pacto fosse materializado por meio da circuncisão. Então os meninos tinham que ser circuncidados no oitavo dia. Agora, Abraão, se fosse um homem que não confiasse em Deus, poderia até questioná-lo, senhor, por que o oitavo dia? Ainda melhor que já nasceu, já está chorando mesmo ali, já está, trauma do nascimento, já faz a cirurgia, lembrando que não tinha anestesia e nem bisturi, era feito com pedra afiada, eu creio, esse procedimento. Então já está chorando o bebezinho ali, já resolve esse assunto uma vez, por que o oitavo dia? Muitos séculos depois, isso é uma descoberta bem recente, descobriu-se que uma substância chamada protrombina, que participa do processo de coagulação do sangue, ela está ali em níveis baixos até entre o segundo e o quinto dia de vida, mais ou menos, é o mal dos cinco dias, como se diz na enfermagem, essa substância está em níveis baixos. E no oitavo dia, espantosamente, ela se eleva até 110%, e depois ela estabiliza e fica ali no cem para o resto da vida. Olha que incrível, gente. Como o Abraão poderia saber, porque ele não fez isso como tentativa e erro, ninguém tinha sido submetido a esse tipo de coisa até então, e ele não tinha conhecimento, ele não sabia nem o que era circulação sanguínea, porque essa é uma descoberta posterior também. Então o criador disso é quem disse, olha, façam dessa forma. Quando eu chego nesse ponto aqui, geralmente é quando eu explico nas igrejas e em alguns lugares assim, eu faço uma reflexão que é a seguinte, muitas vezes Deus pede de nós coisas que nós talvez não compreendamos muito bem, ou até discordemos de coisas que estão na Bíblia. Mas sabe, gente, primeiro, se eu creio que ela foi inspirada por Deus, ela é a verdade. Já falamos sobre isso. Se eu creio que Deus existe e ele inspirou autores para escrever um livro, esse livro contém a verdade, é a verdade. E se ali há normas de conduta, de procedimento para a saúde, para relacionamento, para a sexualidade, para casamento, enfim, para todos os aspectos da nossa vida social e orgânica e fisiológica, isso vem de Deus. E como eu vou duvidar daquele que me criou? Então se Deus pede que nós não façamos certas coisas ou façamos outras, eu tenho certeza que isso é para a nossa proteção. Hoje, talvez, não compreendamos algumas dessas ordens, mas um dia nós veremos que elas são muito coerentes. São coerentes, não é nem muito, é totalmente coerentes do que elas vêm de Deus. Se Abraão perguntasse por quê, não teria como ele entender. Porque Deus ia explicar para ele bioquímica, coagulação do sangue, não tem como. Abraão era um homem de fé, não é à toa que ele é o pai da fé, chamado pai da fé, um amigo de Deus, por quê? Bom, naquilo que eu não entendo eu confio, porque Deus já se mostrou digno de minha confiança. Olha para trás e veja quantas coisas Deus fez de bom na sua vida, quantas coisas corretas ele já fez. Então, Deus já se mostrou digno de nossa confiança. Se alguma coisa eu não compreendo, se alguma coisa ele pede para eu meio que me largar nos braços dele, mesmo sem entender, mesmo sem ver os braços ali dele, pode ser que até esteja me contradizendo, porque eu disse agora há pouco que a fé tem que ter evidências, mas as evidências, elas existem, só que é preciso dar alguns passos também de fé sem que nós tenhamos certeza de certas coisas. mas se está na palavra de Deus, isso já é uma certeza, isso já é uma evidência. E eu dou o passo então porque eu sei que a Bíblia é confiável. Por isso que eu considero muito importante nós dedicarmos um tempo para estabelecer esse fundamento aqui antes de tudo mais. Primeiro, Deus existe, segundo Deus se revelou num livro e esse livro é a verdade absoluta. Ok, está resolvido isso? O que vem daqui para frente agora é só construir em cima desse fundamento. Ok? Abraão creu em Deus, ele aceitou o que Deus disse e muito tempo depois a ciência confirmou. Sabem, não precisamos esperar que a ciência ou que as pesquisas humanas confirmem o que Deus disse, mas quando vem a confirmação é até bom, porque algumas pessoas talvez só se convençam assim, mas nós podemos ser já pessoas que creem antes de haver confirmação realmente humana dessas coisas. Princípios dietéticos, você sabe que quando os hebreus viviam no Egito, a expectativa de vida era de 40 anos, 50 no máximo, até os egípcios viviam tão pouco assim, o faraó inclusive, alguns que passavam disso eram sortudos, entre aspas, que eu não creio em sorte, é só uma força de expressão aqui. Agora, quando os hebreus saem do Egito e vão para o deserto, caminhando para Canaã e passam a experimentar a medicina preventiva de Deus, os famosos oito remédios naturais, olha que interessante, lá adiante Davi vai registrar nos salmos que a vida do meu povo é de 70, 80 anos e depois disso vem canseira e enfado. Olha só, pode viver até 100, cento e poucos, claro que mais cansado, uma vida mais difícil, mas até os 70, 80, beleza. Olha a diferença, gente, 40, 50 para 70, 80. O que aconteceu? O que eles fizeram de diferente? Simples, abandonaram aquelas crendices absurdas do Egito, aquela medicina que era mais magia do que qualquer outra coisa e adotaram uma medicina lógica, coerente, porque vem de Deus, o Criador do corpo humano, o Criador da natureza, ok? Isso aqui é fantástico, até hoje, os princípios dietéticos bíblicos regem, né, as nossas universidades, nossas clínicas, a revista Vida e Saúde, da qual eu sou editor, mas nos pautamos por esses princípios milenares da Bíblia que são infalíveis, e vai por aí muitas outras coisas interessantes. Vamos avançar aqui, aqui também, depois vocês confiram esse preze aqui. Então, para fechar a questão, porque o título do estudo é esse, pode ser que papel aceite tudo, mas você não precisa aceitar tudo que está no papel. Pesquise, analise tudo, como diz Paulo em Testalonicenses, examine as escrituras, como diz Jesus, e só então tome a sua decisão. Papel aceita tudo, mas você não precisa aceitar tudo. você tem que julgar o que está no papel, analisar o que está no papel. E eu, analisando já há 30 anos o que está nesse livro chamado Bíblia, tenho ficado cada vez mais maravilhado com as coisas que eu vejo ali. Bom, vamos fechar aqui com a questão das perguntas, né? Só para a gente lembrar, depois a gente volta a elas, para nortear a nossa discussão, depois eu passo a palavra para a Má Fê. De que forma a arqueologia ajuda a reforçar para a confiabilidade da Bíblia? Acho que é bem óbvia, né? Essa resposta aqui. Dois, a Bíblia e a ciência são contraditórias? É bom você saber responder isso aqui, porque muita gente pensa que são, e nós vimos que não são, quando corretamente compreendidas. As duas, né? Três, quanto da Bíblia é inspirado por Deus? E para que ela é útil? A resposta a gente encontra, depois podemos ler, em 2 Timóteo 3,16. Quatro, por que principalmente a Bíblia nos foi dada? Essa aqui eu vou deixar por último, a cereja do nosso bolo de hoje. Romanos capítulo 15, verso 5, tá bom? Então, Má Fê, eu pedi que ela fizesse o resumo da lição número nove, que é uma evidência do futuro, né? Em termos, a arqueologia lida com o passado, né? Passado. Desenterra coisas do passado e confirmam a historicidade da Bíblia. Profecia aponta para o futuro. E quando se cumprem, também são um endosso de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Má Fê, que profecia você estudou aí para nos apresentar e de que forma ela confirma realmente que a Bíblia é a palavra de Deus? O que a gente veio tratando, o que o livro expôs para a gente, foi a profecia de Daniel 2, capítulo 2, que é sobre a estátua, o sonho que Nabucodonosor ele tem. Eu confesso que, principalmente quando eu era menor um pouco, eu tinha muito medo de profecia. Principalmente quando a gente ia pegar Apocalipse, ia ler e via aquele monte de coisa e dava aquele medo. Mas a partir do tempo, quando eu fui crescendo, eu fui começar a entender o que aquilo significava e qual que era o propósito que tudo aquilo tinha, eu comecei a ver sentido. E, às vezes, principalmente quando a gente é pequenininho, a gente não estuda tão aprofundadamente cada profecia, o que cada reino significa. Mas, quando a gente vai crescendo e procurando saber um pouco mais, você vê que se cumpriu na história realmente, porque você também vê aquilo na escola, você fala assim, nossa, realmente, aquilo está na Bíblia, aquilo realmente aconteceu. Que é o caso desse sonho que Nabucodonosor teve. Em uma noite, Nabucodonosor, ele teve um sonho, só que ele não se recordava muito bem. E ele, como não era bobo nem nada, chamou todos os seus servos, seus adivinhos, mas ao invés dele contar o que o sonho falava sobre o sonho, ele perguntou, eu quero que vocês me falem qual que é o sonho, o que eu sonhei. E aí, como que alguém pode revelar isso, né? Então, a gente já pode perceber que a questão de adivinhação já não é um dom humano, não é mesmo? Então, assim, e aí, só que ninguém sabia, nenhum sábio sabia, ninguém conseguia responder. E Nabucodonosor falou assim, não, então tá, vai todo mundo morrer, já que ninguém consegue me falar, então todos vão morrer. E aí, Daniel acaba sabendo, e Daniel não havia sido chamado até então para se ficar falando, mas ele ficou sabendo e foi conversar com uma das pessoas que estavam responsáveis por matar os outros sábios que não conseguiam falar, que não conseguiam revelar aquilo que o rei estava pedindo. E aí, Daniel foi lá e pediu tempo, pediu tempo ao rei, falou assim, olha, rei, eu não consigo falar, não é dom meu, não é meu, é de Deus. E aí, ele foi orar e pedir para Deus para contar para o rei o que aquilo significava e qual que era o sentido que aquilo ia ter em toda a história, não só para o presente, mas também para o futuro. Então, Daniel ora a Deus, pede para os amigos dele também orar e apresenta para o rei o que aquilo significava. Então, a gente tem a estátua, a estátua, que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, que não se misturam. E aí, Daniel começa a relatar aquilo para o rei e falando os reinos que se viriam posteriormente. Igual, a cabeça era o reino da Babilônia, tanto que posteriormente o rei faz uma estátua super alta relembrando aquilo que ele significava e toda a sua impotência. Depois, a gente tem o reino Medo-Persa, Grécia e também o Império Romano. O Império Romano foi o último reino unificado. Depois disso, a gente vem com as outras partes da profecia que falam que os outros reinos nunca mais iam se juntar, que é o barro e o ferro. Eles não se misturam. Mesmo que muitos fossem dados em casamentos tentando unificar, aquilo não aconteceu. A gente tem o exemplo de Hitler que tentou, outros mais que tentou, como Napoleão, tentou unificar os reinos, mas aquilo não aconteceu. E aí, quando a gente para para analisar tudo aquilo que Daniel falou milhares de anos atrás e a gente pega algo que está realmente relatado, você fala assim, opa, então realmente a Bíblia estava certa. E como que alguém sem nunca ter, sem nunca olhar para o futuro, ter a capacidade de olhar para o futuro e ver o que vai acontecer lá, a gente sabia disso. Então, só poderia ser por meio de algo maior, alguém maior, no caso Deus. então quando a gente pega as profecias, não só essas, essa é um dos exemplos, mas também a gente tem Daniel 8, que vem falando um pouquinho mais, detalhando sobre essa profecia da estátua também, entre outros, outras profecias como relacionadas ao apocalipse, que relacionam ao fim dos tempos, e a gente já percebe algumas coisas acontecendo, a gente vê que tem a intervenção divina e ele está nos alertando. As profecias é uma forma também de nos alertar e nos preparar para as coisas que virão. E, quando ela se cumpre, também acaba virando uma compromação da Bíblia. É, professor? Muito bom, muito bom. Resumo perfeito, né? Então, essa é uma das profecias mais básicas e simples, né? Das profecias chamadas apocalípticas, porque elas têm que ver com o futuro, né? Não é só apocalipse que é chamada de profecia apocalíptica, aquelas que se referem ao futuro, à volta de Jesus, e um detalhe interessante dessa profecia é que ela culmina com a pedra que vem do céu, né? Então, aquela rocha vem, atinge a estátua nos pés e se estabelece como, derruba todos aqueles reinos e essa rocha se estabelece como um reino eterno que não passará. Ou seja, é a volta de Jesus. Então, além de essa profecia, como outras mais, confirmarem que a Bíblia é inspirada por Deus, porque nenhum ser humano conseguiria antever a história com tamanho, grau de detalhamento e precisão, né? Ela também mostra que a volta de Jesus, no nosso caso aqui, está próxima, né? Porque já faz tempo que estamos na Europa, porque os pés são a Europa, aquele reino fragmentado, herdeiro do Império Romano. E essa condição de Europa já existe desde 476, depois de Cristo. Então, faz tempo já. Nós estamos na pontinha do dedo do pé dessa estátua, né? Faltando apenas a pedra vir mesmo e estabelecer o reino eterno, que é a volta de Jesus. Como é bom saber disso, né? E há muitas outras profecias maravilhosas na Bíblia que não temos tempo agora de abordar aqui, né? Mas que sem dúvida mostram que realmente ou Deus inspirou aquele livro ou não consigo ver outra explicação. Porque Nostradamus, por exemplo, eu já li alguma coisa desse Nostradamus, né? E Michel de Nostradamus, de Notre Dame, eles são profecias muito cifradas, muito enigmáticas. Tanto é que se não se cumprir aqui, você aplica para outra coisa. Agora Daniel vem e diz que esse reino é a Grécia. Esse animal representa a Grécia, esse animal representa a Medopérsia. ele dá nome. Vem lá Isaías e diz o nome do libertador que 200 anos depois libertaria Israel. Ciro. Isso é impossível, gente. Humanamente falando é impossível, né? É isso. Eu gostaria, como nós temos um tempo mais ou menos limitado, eu quero deixar aberto aqui para vocês agora. Nem vou me pautar tanto pelas perguntas aí do estudo, mas digam aqui, o que vocês acham desse tema de hoje? o que chamou mais a atenção de vocês? De que forma a fé de vocês na Bíblia Sagrada acaba sendo ainda mais reafirmada por temas como arqueologia e profecias? A palavra está aberta. Obrigado, Maffê, pelo belo resumo aí que fez. Schiller. Podemos começar pela parte das profecias. Tem um matemático que ele calculou a probabilidade de que as profecias aconteçam e se concretize. E somando todas as profecias que tinha, ele apenas pegou dez das centenas que tem da profecia de Jesus e calculou dizendo e chegou a um número tão astronômico que era impossível para qualquer compreensão humana dizer que aquilo foi coincidência. e para você ter uma noção da ideia, a quantidade de átomos que tem em todo o universo é calculado de um vezes dez a oitenta. Não é um grãozinho de areia, um punhado de areia que dá um vezes dez a oitenta. Todo o átomo, imagina todas as praias, todos os planetas, todas as galáxias é um vezes dez a oitenta. Da probabilidade de acontecer literalmente todas essas profecias é de um vezes dez a cento e vinte e cinco. Ou seja, é um número inconcebível que realmente aconteceu. Ou seja, não tem como ser coincidência. É impossível você falar que é coincidência. Você precisa ter uma fé muito maior que um crente para dizer que não, isso é por acaso. Então, quando a gente vê Daniel, Daniel, ele chega lá para o rei e fala assim, tu, ó reis, rei, tu é a cabeça de ouro. Depois de ti virão esses outros aqui. E você percebe que isso vai acontecendo pelos reinos e tal. Então, não tem como você olhar para isso, entender, compreender e ignorar. A partir desse momento, você simplesmente não consegue mais voltar atrás. Você fica intrigante, intrigado, na verdade, e faz que nem esses ateus convictos e tentam discredenciar a Bíblia. Ou seja, eles vão atrás da resposta para saber se ela está falando verdade ou não e aí descobre que a Bíblia é a verdade. E acabam se convertendo. Temos diversos casos, o Chessing News e muitos outros. Chesterton e tantos outros. Agora, me diga uma coisa. Você descobre essa verdade, você tropeça nessa verdade, nessa tremenda pedra, a Bíblia. O que você vai fazer? Você, ouvindo tudo isso, se convencendo disso tudo, você vai dar as costas e ignorar? Você vai adotar filósofos humanos para orientar a sua vida? Vai ficar lendo autoajuda como se aquilo fosse o supra-sumo do entendimento? Ou você vai adotar a Bíblia como sua regra de fé e prática? Sua bússola moral? Sua guia? Eu acho muito mais sábio ao nos depararmos com uma coleção de livros tão rica e tão respaldada pelas evidências e que apresentam Deus, apresentam verdades essenciais, eu acho muito mais lógico e coerente me pautar por esse livro do que ficar buscando conhecimento meramente humano. Não estou dizendo que livros humanos não tenham sua utilidade. Eu mesmo sou autor, eu estaria dando um tiro no meu pé. Mas esses livros devem ser colocados sempre, devem ser, na verdade, analisados sob o crivo das escrituras. Elas têm que ser o livro de cabeceira, tem que ser nossa norma, nosso norte, e aquilo que está fora do que ela apresenta, eu realmente ou descartaria ou realmente analisaria de forma bem crítica, bem cuidadosa. Então, eu não posso, como eu disse lá no começo, tropeçar nessa verdade e fazer de conta que nada é nada. Ou a Bíblia é a palavra de Deus e se é, eu tenho um dever moral de conhecê-la, porque Deus me deu esse livro. Ele se deu, aspas, ao trabalho de produzir um livro como a Bíblia e eu vou ignorar? Ou então, eu realmente me lanço à descrença e abandono a Bíblia como um livro qualquer, eu não posso saber de tudo isso e ignorá-la, esse é o ponto, entendeu? É algo muito tremendo, essa compreensão, essa revelação, essa descoberta, é algo muito tremendo. Deus me deixou um livro, pensa bem, o Criador me deixou um livro, divino humano, eu vou ignorá-lo? Eu acho complicado isso, né? Além de ser uma ingratidão, é uma insanidade, porque eu tenho aqui um guia totalmente confiável, eu vou quebrar a cara por aí pra quê? Vamos lá, quem mais? Eu sei que vocês estão esperando pra falar. Eduardo? Só rapidinho, se alguém quiser dar uma olhada, se eu não me engano, o nome desse matemático que o Schiller citou é Peter Stoner, ele era um professor de estatística, e aí ele começou a calcular a probabilidade das profecias messiânicas do Antigo Testamento se cumprirem em Jesus, e aí ele foi descobrir que era um número assim, absurdo, que aí o Schiller falou, né, que alguma coisa elevada a 120, pois é, muito. Legal. O Eduardo é daqueles que mata a cobra e mostra a cobra morta, né, não basta mostrar a arma, tem que mostrar a cobra morta. O meu professor de religião, ele passou um trabalho sobre esse cara pra gente, quando a gente estava estudando esse mesmo assunto. Legal, muito bom, obrigado pela complementação. Quem mais quer falar? Juliana, Gabriela, Carolina, Brenda, Giovana, Maffê. Vou só fazer um parênteses, assim, o tanto que a Bíblia é um livro muito interessante, porque ela tem de tudo. Ela tem desde romance, ação, aventura, conselhos sobre saúde, ela é um livro completo. Só que às vezes a gente parece que está tão acostumado com ela, sabe, que não dá o devido valor. Só que quando, pelo menos pra mim, cada vez quando eu vou estudar a Bíblia e eu leio algo que eu já tinha lido, eu descubro algo diferente que eu nunca tinha parado pra pensar. Por exemplo, eu estou lendo Coríntios novamente, a segunda carta de Coríntios. E eu estou vendo coisas que eu não tinha visto da última vez. E eu vejo conselhos que agora se aplicam pra minha vida que até então antes não se aplicavam. Então a Bíblia é um manual pro nosso bem. E às vezes tem algumas histórias na Bíblia que você fala assim, nossa, mas por que essa história está aqui? Pode ser que no momento ela não faça sentido pra você, mas no futuro aquela história está ali pra te mostrar o que fazer ou pra te dar um conselho, uma ajuda. Então a Bíblia, além dela ser uma comprovação da existência de um Criador, da existência de um Deus, das maravilhas e das grandes coisas que ela faz, que esse Deus fez e faz por nós, é também uma forma de nos ajudar a passar por algumas coisas ou pra dar aquele conselho talvez que a gente esteja precisando. Acho que a Bíblia tem, não acho, mas eu tenho certeza que a Bíblia é um livro enviado por Deus pra nos ajudar a passar por as dificuldades aqui na Terra que às vezes não são fáceis, são complicadas e às vezes a gente não dá atenção suficiente pra elas e eu acho que é legal a gente começar a dar essa atenção pra elas, principalmente nesse momento, agora que a gente está vivendo que são os últimos tempos. Você falou em duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é que a gente não dá valor porque a gente está mal acostumado. no passado até hoje pessoas deram a vida pra ter a Bíblia. Pessoas sofreram e não era fácil ter uma Bíblia e hoje a gente compra facilmente uma Bíblia baixa no celular, tem um acesso tão simples e fácil à Palavra de Deus. Por isso talvez a gente não dê tanto valor realmente. E o segundo ponto é o seguinte, tem gente que gosta de poesia, tem gente que gosta mais de números ou de exatas, gente que gosta de pesquisar genealogias, tem gente que é mais romântico, tem gente que gosta de histórias, a maioria gosta de histórias, tanto que Jesus contava muita história, porque ele é o mestre por excelência. A Bíblia é isso aí, Deus colocou ali o plano da redenção de forma multifacetada, com vários estilos, com várias apresentações, pra quê? Algum desse estilo vai fisgar alguém. Tem gente que prefere ler um livro da Bíblia, outro prefere o outro, tem 66, são quatro evangelhos, são vários livros proféticos, então alguma coisa vai interessar alguém. E quanto mais a gente se apaixona pela Bíblia, mais a gente vai gostando de tudo. Hoje até as genealogias eu acho interessantes, no começo eu pulava quando eu fazia no Bíblico, hoje dá pra pinçar algumas coisas no meio ali bem interessantes, bem curiosas, então quanto mais você se aprofunda, mais você se apaixona por ela e pelo autor dela, mais você passa a gostar da Bíblia, é algo maravilhoso. Quem mais que não falou ainda, quer comentar alguma coisa? Carolina, se abriu o áudio. Desculpa, Casey. É até interessante quando a gente observa nessa relação de Bíblia e ciência, por exemplo, quando a Bíblia fala, até de profecia, que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, o amor se esfriaria, isso foi relatado na Bíblia em uma época que poder era definido talvez pelo tamanho do seu exército. Hoje, a gente vive num sistema político-econômico de que quem tem mais conhecimento, quem tem mais tecnologia, é sempre uma corrida por quem vai chegar às descobertas primeiro, que impulsiona cada vez mais o aumento da ciência, o que naquela época, quando foi escrito na Bíblia, assim, é inimaginável que talvez o conhecimento tivesse esse valor que ele tem hoje. Muito bom. E sabe que Daniel, o capítulo 12, ele prevê, né, uma multiplicação no fim dos tempos. Primariamente, fala do entendimento de profecias, né, o saber se multiplicar, o saber sobre as profecias, mas de uma forma, quem sabe, secundária, podemos até entender que ele está prevendo que esse conhecimento se multiplicaria também e hoje é o que a gente vê, né, até o século XIX, mais ou menos, se andava de carroça, se usava lampião, dali pra frente, com a Revolução Industrial, especialmente, né, houve um estouro, assim, uma explosão de tecnologia, de avanço de conhecimento e eu entendo também que isso é plano de Deus porque hoje é possível alcançar a humanidade com a mensagem de salvação pela tecnologia. Pensem, daqui a poucas horas eu vou editar esse vídeo aqui e depois de alguns dias milhares de pessoas serão alcançadas com esse conteúdo. Isso é algo maravilhoso. Quem mais quer comentar? Temos ainda seis minutos de tempo aqui pelo nosso Zoom. não dá pra falar alguma coisa. Ai, desculpa. Eu acho que uma coisa que a Maria falou é que, tipo, às vezes as pessoas acabam desvalorizando essa questão da parte da Bíblia. Como ela diz, às vezes pra algumas pessoas a Bíblia é, tipo, ah, mais um objeto ali da sua estante e aí você pega no sábado, de manhã, você coloca debaixo do braço e vai pra igreja. então, tipo, se a gente desce, se a gente às vezes parasse pra ler mais a Bíblia e a gente focar, quanto mais você ler a Bíblia, você vai falar assim, gente, como que eu não achei esse livro antes? Como que esse livro, ele tava ali só na minha estante? Você vai, tipo, se interessando a cada dia a mais e, tipo, é uma coisa que não vai abranger, tipo, ah, só o conhecimento pra quem gosta mais de romance. Abrange pra todos os tipos de gostos, de jeitos. Você pode ler em versões mais antigas, mais atualizadas. Então, tem vários jeitos pra todos os gostos. Não tem, acho que, desculpa, pra falar, gente, não quero ler a Bíblia. Tipo, acho que a gente tá num... É uma readaptação, entendeu? Então, tipo, eu acredito nisso. Olha, eu tenho certeza de que se você recebesse um recado, alguém dissesse assim, olha, tem uma mensagem do Anjo Gabriel na sua caixa de e-mails ou no seu WhatsApp. Tenho certeza que você correria pra ler essa mensagem, né? Agora, a Bíblia é muito mais do que isso, né? Repito, ela é a palavra de Deus colocada num formato humano pra gente entender, mas é a palavra de Deus. E como disse aqui a Gabriela, a Gabriela, muitas vezes fica lá em cima do criado mudo, na estante ali, né? Criando pó e sendo desprezada. Isso é muito triste, muito triste, né? Porque, repito, nós temos nas mãos um tesouro inestimável, incalculável. e eu desafio vocês, por exemplo, a começar a ler os evangelhos, depois as cartas de Paulo e me digam, se vocês lerem com atenção, com cuidado, com oração, se não vai começar a acontecer alguma coisa em sua vida. A sua mente não começa a ser modificada, a sua vida, o seu coração, acontece, gente, porque ela tem poder, não é um livro qualquer, né? Quanto mais você medita, por exemplo, na vida de Jesus, nas cenas ligadas a Jesus, como não se apaixonar por esse mestre, esse criador, né? Quando você o vê sob a ótica dos apóstolos, testemunhos oculares. Permita, se permita isso, né? Leia, dedique um tempo ali de quietude no seu dia e leia com calma, que seja um capítulo por dia, como eu faço todos os dias, um capítulo, né? Mas leia assim com calma, procurando extrair todo o suco, né? Assim, a essência, né? desse capítulo. E pedindo a Deus que coloque em prática em sua vida aquilo que está aprendendo. É a melhor fórmula, né? Pra você mudar de vida e ter uma vida realmente abundante, como Jesus prometeu, né? Oração e estudo a Bíblia. Não tem jeito, não tem outro jeito pra você ter uma vida de comunhão com Deus. Ser transformado pelo poder de Deus. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Um texto que eu não quero deixar passar batido, né? Lá de Timóteo, toda escritura é divinamente inspirada e útil pra um monte de coisas. Paulo faz uma listinha lá, depois vocês vão conferir em casa. Já estão em casa, né? Ou seja, Paulo diz que toda escritura, 66 livros, é inspirada por Deus. Então, não tem livro menos, mais inspirado. Toda, né? Ela foi... Esse é o cânon. São os livros que Deus orientou, fossem colocados ali pra compor a escritura. 66 livros, todos eles inspirados por Deus. Eu vou deixar por último aqui, no minuto final, Romanos 15, 4, pra ler pra gente encerrar. Schiller? Sim, agora, o mais importante que tudo isso, depois de nós já termos descoberto estudo após estudo e chegarmos na conclusão de que tudo que está lá é verdade, porque seria impossível ser algo diferente, coincidente, o que nós vamos fazer com essa informação? Porque nós temos as dez virgens. Metade sabia tudo, a outra metade também sabia tudo, só que uma se relacionou com Deus e a outra não se relacionou com Deus, ao ponto de umas serem aptas, terem o Espírito Santo e as outras deixarem pra lá, apagarem a sua luz. Então, se for só um livro na estante, bom, se for só pra ler de vez em quando, bom, mas a Bíblia em si é um pedaço de papel. O físico ali não é nada demais, o que é importante é o Espírito que está por detrás, é a palavra que sai de lá. Isso que nós devemos nos alimentar, porque quando for destruir tudo, inclusive as Bíblias serão destruídas, a Bíblia não vai para o céu, mas o Criador, o que falou a palavra e foi testemunhado e registrado fisicamente, esse estará lá em cima pra nos encontrar. E ela terá que estar aqui, né? Ela terá que estar em nossa mente. Então, hoje é o tempo tranquilo pra gente entesourar, colocar na nossa mente. E os textos estarão lá pra ser usados pelo Espírito Santo na hora de mais necessidade. Gente, eu vou ler aqui antes que a gente seja expulso da sala pelo Zoom. Romanos capítulo 15, verso 4, pra mim, é o principal motivo pelo qual Deus nos deu a Bíblia. Diz assim, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Eu creio que esse é o texto mais claro pra dizer o seguinte, Deus nos deu a Bíblia pra ter esperança. Estamos num mundo de pecado, mundo terrível, mundo com dores, doenças, tragédias, pandemias, mas a Bíblia diz o seguinte, olha, tem um túnel com luz aqui. Esse é o caminho, né? Então, há uma esperança e a esperança é a volta de Jesus. Vamos estudar esse assunto mais adiante, com mais calma, mas nunca se esqueçam, a Bíblia nos foi dada pra termos esperança, porque esse mundo não oferece esperança. Esse universo não oferece esperança, tá bom? Vamos concluir com uma oração? Eu vou pedir, então, que a nossa co-professora de hoje, a Mafê, faça essa breve oração pra gente encerrar o estudo de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por passar esse tempo contigo e que tudo aquilo que a gente aprendeu, que possamos aplicar na nossa vida e que possamos ser luz na vida das outras pessoas, nos ajude que a cada vez que pegarmos a Tua Palavra, que possamos aprender um pouco mais e assim nos aproximarmos mais de Ti e que logo, logo o Senhor estará aqui para nos buscar. Venha estar conosco, abençoe o restante da nossa semana e abençoe a cada um de nós.